São duas coisas. Primeiro, são alguns fatores. Primeiro, qual é a característica principal do telescópio? O que diferencia um telescópio do outro, em princípio? É o tamanho da superfície que coleta a luz. É como se, para nós, os fótons, as partículas de luz fossem chuva, e quanto maior a bacia que a gente tem para coletar, mais objetos fracos, mais distantes a gente consegue ver. Então, o telescópio solar é um telescópio de médio porte. Vai ter um espelho primário com um diâmetro de 4 metros. O Gemini Sul, que está na mesma montanha, já tem um espelho com um diâmetro de 8 metros. O Gemini Webb também é um telescópio de grande porte. Se não me engano, agora não sei de cabeça, mas é um tamanho muito próximo do telescópio Gemini. Então, ele já ganha, no quesito, a área coletora. Agora, tem outra diferença fundamental. É que esses telescópios em Terra, eles têm que olhar os astros através da atmosfera. E o Gemini Webb, não. Então, por exemplo, sabe quando você joga uma moeda na piscina e você vê a imagem dela se movendo e quebrando e não sei o quê? Acontece a mesma coisa com os astros. A gente está vendo eles no fundo da nossa piscina, que é a atmosfera. E ela atrapalha bastante. Então, poder fazer a observação do espaço nos dá uma vantagem imensa. Por outro lado, num telescópio em Terra, se você desenvolve uma nova tecnologia, você vai lá e melhora o seu telescópio. Um telescópio no espaço, não. O Hubble, ele tinha uma órbita baixa. O Hubble foi colocado em órbita com problemas. Foram enviadas missões para corrigir problemas óticos. Ele fazia imagens ruins, o Hubble. Ninguém lembra mais, né? A gente está tão acostumado com esse padrão de excelência do Hubble. Mas quando o Hubble fez suas primeiras imagens, não estavam bem definidas. Era como se estivesse fora de foco. Tinha aberrações óticas que a gente conseguiu mandar astronautas que corrigiram o problema. Aonde está o James Webb, que é muito mais longe? Isso é impossível. Tchau. Tchau.